A missão internacional conheceu além das lavouras, a parte de armazenagem, todo o processo que é realizado nas fazendas de Muzambinho pela agropecuária Santa Inês para produzir um café especial que já atende os padrões internacionais e já está sendo vendido nas cafeterias de São Marino. Agora é aguardar onde mais as fronteiras da cafeicultura de Muzambinho vão chegar. Qual a importância de oito países, grandes compradores, estarem conhecendo a excelência da produção de Muzambinho? Eu acho que é uma oportunidade única que está tendo todos os produtores aqui de Muzambinho de estar mostrando a qualidade do seu produto para toda a Europa. Você vê que nós estamos com oito países da Europa aqui. Grandes consumidores. Grandes consumidores. A Europa, se for juntar a comunidade europeia toda, ela é o maior consumidor de café do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E está aqui, inclusive, representantes da área de comunicação e compradores da China. Exato. Tem compradores da China. Vieram repórteres especializados em café da Europa também para conhecer a região. Eu acho que isso é importantíssimo para mostrar a nossa qualidade também, para mostrar que o café brasileiro, que o café do sul de Minas, necessariamente o café de Muzambinho, ele consegue ter uma qualidade igual ou superior a qualquer café especial do mundo inteiro, tanto da Colômbia quanto de Equador. É um café diferente. O café produzido no sul de Minas, qual é a grande expertise deles com relação ao mundo? É, nós temos várias características para definir como especial o café daqui do sul de Minas. A altitude nossa é muito propícia para um café de qualidade. A altitude média aqui de Muzambinho, por exemplo, está girando em torno de 1.100 metros. Isso dá uma uniformidade, dá uma qualidade muito melhor para o café. A agricultura nossa, ela é basicamente familiar. Então, ela gera, além dela gerar muito emprego aqui na região, ela está trazendo uma cultura para a família muzambiense. E aí E aí E aí E aí E aí E